Vídeo a respeito de desejar parabéns no aniversário da pessoa. Cara, não vejo o menor sentido em desejar parabéns para alguma pessoa pelo aniversário. Parabéns, na minha modesta opinião, é o que? Quando a pessoa conquista alguma coisa, quando ela consegue um diploma, quando ela consegue uma promoção no trabalho, quando ela consegue realizar alguma proeza, alguma coisa difícil. Agora, parabéns pelo aniversário. Parabéns por quê? Porque tá mais um ano vivo? Cara, não faz o menor sentido isso. Talvez assim, sei lá, na Somália, faça algum sentido. Talvez em algum país aí perdido no mundo, faça sentido você conseguir ficar mais um ano vivo. Isso é uma façanha? Mas fora isso, velho. Seja coerente, deseje feliz aniversário, que ela tenha um feliz dia, né? Pelo menos no aniversário dela, que ela tenha um dia bom. Porque aqui no Brasil está difícil a gente ter um dia bom, né? Mas pra todos, fui! E aí E aí E aí